Salve, salve, rapaziada! Começando um vídeo novo pra vocês, certo, meus parceiros? Hoje estamos aqui no Mundo do Grau, mas antes de tudo vamos estar sentando nele no botão do like, certo, meus parceiros? Já se inscreve no canal se for inscrito e ativa o sininho pra quando seja de novo, tá assistindo todas as notificações, rapaziada. Me segue no Instagram, victor0162underline, a página do jogo aqui do Mundo do Grau é Mundo do Grau BR e a da Pio Games também, tá bom, meus parceiros? E é marcha, rapaziada. Vamos estar deixando um comentário também que é muito importante e é isso. Então, sem facecam aí, rapaziada, porque, mano, tinha que arrumar tudo aqui. Nossa, eu tava na maior preguiça, meus parceiros. Mas eu tô gravando sem facecam esse videozão, mas vamos de marcha assim do mesmo jeito, certo? E é marcha, família. Aqui em cima tem esse sininho, meus parceiros. Vai jogar vocês com o site, tá, mano? Dentro de todas as atualizações, todas as novidades que tá vindo aí, não só do Mundo do Grau, mas do Grau Favela, Grau de Bike, Grau é Arte, todos os outros jogos aí, tá bom? E a gente fez um aplicativo também, tá lá na Play Store. Se já estiver disponível, vou estar deixando o link aí no comentário fixado. O nome é Jogos de Moto. Lá vai estar, mano, lá o aplicativo você vai receber notificação de todas as atualizações, de tudo que tá pra vir, certo, meus parceiros? Você está recebendo tudo em primeira mão. Então, se já estiver disponível, o link vai estar fixado aí nos comentários, junto com o link do jogo aí do Mundo do Grau, feito por nós aí, certo? Esse jogo aqui, rapaziada, é meu, do Danilo, do menor, do PH e do DS, tá bom? Então, comenta com a próxima moto e vamos de marcha. E é isso, meus parceiros. Logo, logo também vamos tentar dar uma mexida no mapa, sistema de entrega, essas coisinhas aí. A gente só não tá trabalhando porque é feriado, né, família? Então, a gente não tá mexendo no jogo por enquanto, mas garante que essa semana ou na outra já vai ter atualização com oficina e outras coisas aí pra vocês, tá bom? Grau Favela 2, esse mês quero lançar, só falta o mapa, certo? E é isso, meus parceiros, vambora. Atualização aqui do Mundo do Grau, veio duas motos novas pra vocês, tá bom, rapaziada? Veio aqui a Tiger 900, mano, muito chave, a K1600, três motos novas, né, rapaziada? E a gente substituiu essa XR Rally aqui, mano, que é muito, muito mais louca e bem mais leve também pra vocês. Essa daqui tá exclusiva, né? Ela foi modelada do zero, levinha pra vocês aí, tá, meus parceiros? Então, ela é uma moto meio que exclusiva. Não exclusiva, né, meus parceiros? Mas ela é bem mais leve que as outras, né? A chance de largar, de travar seu celular é muito difícil com ela, porque ela é bem mais leve que as outras motos. Então, essa daqui é uma das motos novas também, não tem mal da Honda ali, né? É tipo um Honda da Shopee, né, que o menor modelou, tá bem chave. Mas vamos testar as motos novas aí, vamos tá pegando a Tiger aqui de início. E, mano, por último a gente vai pegar a K1600, que tá com ronco exclusivo e muito chave, hein, meus parceiros? Deixa eu colocar aqui nas setas aqui, porque eu tô com o emulador. E vambora, meus mano. Dá atenção. Você tá doido, mano? Deixa... Mano, emulador, rapaziada. Eu vou tentar deixar aqui no alto, mas não sei por causa que, mano... Emulador é boqueta, rapaziada. Trava muito o emulador. Ainda mais que eu não tô no LD Player, porque o LD Player não é melhor que esse, tá ligado? Com o Blue Stakes. Mas vamos de marcha, vamos aqui, certo? Taigona, toma. Acompanha. Toma, meus parceiros. Cê é louco? Nossa, apertei aqui pra cortar de giro, abriu logo o menu. Toma. Toma, meus parceiros. Mão no chão. Já chama com o pé no banco. Cê tá doido. Taigão caiu no procedimento, hein? Vamos dar uma roletada aqui na favela aqui, meus parceiros. Vamos dar uma roletada aqui, toma. Estribada. Toma. Já chama. Vamos dar uma roletada aqui na quebrada aqui, certo, meus parceiros? E é marcha, meus mano. Toma, ó. Estribada. Cê tá doido. Ai, ai, ai. Nossa senhora. Mano, eu quero ver quem vai rolar o quadro da T9 aqui, meus parceiros. Certo? E é marcha. Toma. Vamos dar aquela tumultuada aqui na quebrada, certo? Olha essa visão que muito chave, meus mano. Vamos tentar mandar uma mão no chão aqui, descendo a quebradinha. Ó, acompanha. Olha, mano. Não dá. A rua é muito curta, né, rapa? Aqui nessa rua aqui dá. Toma. Mão no chão. Ai, nossa. Levamos logo um rola. Vamos ver se nós mandamos um zero em pé no banco, meus parceiros. Tem que ir lá no Motolaguna, mano. Vou lá no Motolaguna ou vou no Rodoanel, mano? Acho que, mano, com a T9 aqui eu vou lá no Rodoanel, meus frutas. Então depois a gente vai lá pro Motolaguna com a K1600, tá bom? Ah, ali é o túnel do Motolaguna, certo? E, mano, vai vir também a atualização no mapa aí, mano, indicando você ir pro Motolaguna. E também, rapaziada, vai vir um minimapa também pra ajudar vocês, que é bastante gente que fica perdido, tá bom? Então logo logo aí vai vir essas atualizações pra vocês, pra tá ajudando, beleza, meus parceiros? Vamos que vamos aqui, certo? E é, Marcio. Chegamos no Rodoanel. T9 no Rodoanel do jeito certo, hein? Toma. Pedaleira. Vamos tentar mandar duas pedaleiras pra um lado só, meus parceiros? Ó. Vamos tentar mandar, hein? Olha aí, mano. Mandamos, mas não saiu o puro, meus parceiros, ó. Uma. Ah, ó. Vamos tentar, aqui é mais largo, ó. Ó. Uma. Duas. Chamou. Toma. Duas pedaleiras. Ah, logo levamos um rola, meus trutas. Vamos, vamos, vamos que vamos, ó. Duas pedaleiras pra um lado só. Ó. Uma. Opa. Uma. Ia, mano, não saiu, meus parceiros. Vamos tentar mandar um zerinho aqui. Vamos mandar um zerinho, rapaziada. Melhor no joystick, tá ligado? Vamos que vamos, ó. Opa. O pé no banco, hein? Quero ver todo mundo mandando o zerinho. E marcando a página mundo do grau, a Pio Game, certo? Toma, meus mano. Toma, muito puro, hein? Vamos ver se nós fechamos no 8. No joystick tem muito mais controle da moto, né? Vamos botar pra ferver aqui e lá pegar a cabra em 600, certo? Ferve, fia. Chora. Toma. Já esquentou tudo, meus parceiros. Vamos tá voltando aqui pro menu. Tá pegando a moto nova aí, mano. Que essa daqui tá com o Ronco exclusivo. Certo, meus parceiros? E é marcha, mano. Nenhum outro jogo tem essa, meus parceiros. Esse e Ronco. Só uma palinha. Só uma palinha, meus parceiros. Deixa eu botar aqui na seta aqui. Só uma palinha do novo Ronco. Pera aí. Deixa eu até aumentar, família. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ó. Sambinha, meus parceiros. Cê tá doido, mano. Esse é exclusivo ou não é, rapaziada? Vamos pegar pro Moto Laguna lá. Esse daqui ninguém tem meus truco. Vamos lá encostar no Moto Laguna lá, certo? Toma. Baúda a cabra em 600. Eita bexiga. E é marcha, meus mano. Vamos colar lá, certo? Toma. Toma. Nossa, essa moto parece um navio, meus mano. Pedaleira. Toma. Ó, mano. Meu ladrador chega a dar umas lagadas, meus parceiros. Primeira pessoa dela também tá bem. Top. Certo? Ó, pedaleira, olha. Toma. Melodia. Sambinha. Sambinha, meus trutas. Toma. Tá fumaçando a bichona. Vamos colar no Moto Laguna, certo? Estribada. Que é pra poucos botar na chapa, hein, meus mano. Pé no banco. Toma. Cê tá doido. Chora muito chave, meus mano. Vou mandar reduzir o dono e o puro, ó. Toma. Reduziu uma, mandou, meus parceiros. Já sabe o procedimento, né? Toma. Nossa. Ali foi chave, rapaziada. Cê tá doido. Toma. Reduzidona. Acompanha, ó. Estilingou, reduzidona. Toma. Toma. Será que eu mando uma no chão? Nossa senhora. Cabo e 600 do procedimento, rapaziada. Esse daqui ficou puro, hein. Toma. Já chega na melodia. Toma. Moto Laguna. Não vou entrar no online, tá bom, rapaziada? Toma. A maior escape já esquentou tudo, ó. Chora, fia. Toma. Moto Laguna deve tá como lá no online, meus parceiros? Deve tá ativado. Toma. Acompanha. Pé no banco. Botando na chapa, né? Já sabe, meus parceiros. Toma. Toma. Moto Laguna online, família. Toma. Chapona. Ferveu. Chorou, fia. Chorou, meus parceiros. Chorou. Acabo em 600, tá bom? Procedimento do jeito certo. Toma. Você tá doido. Mais e mais, rapaziada. Vou tá finalizando o vídeo só por aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, rapaziada, já senta ali no botão do like, certo? Tamo junto. Fiquei com Deus. Até o próximo vídeozão. E é, marcha, rapaziada. Daquele jeitão, o nome do jogo é mundo do grau. Vai tá fixado aí nos comentários, tá bom? E é isso, meus parceiros. Fiquei com Deus. Até o próximo vídeozão. Valeu, falou e fui. Marcha e boa. Fui. Fui. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma